Olá pessoal, eu sou a Laís Dallagnol e esse é o Giro Verja com os principais destaques desta sexta-feira. O dia foi de boas notícias para a economia. O IBGE divulgou que o PIB brasileiro fechou o ano passado com alta de 2,9%, o que aponta para uma continuidade do ciclo de recuperação. Os resultados foram puxados principalmente pelos índices do agronegócio, que disparou na frente com crescimento de mais de 15%. O PIB, que considera todos os bens e serviços produzidos no país e que serve de termômetro para o desempenho econômico, também trouxe outros resultados. A indústria avançou 1,6% e os serviços subiram 2,4% em 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou os resultados e disse que existe espaço para crescimento neste ano, ano, mas alertou que são necessários mais investimentos. Ano passado, a taxa de aportes ficou em 16,5%, abaixo do índice de 2022. E falando agora sobre porte de drogas. O STF retoma na próxima semana o julgamento que discute se o porte para consumo próprio pode ou não ser considerado do crime. Até agora, já são cinco ministros que votaram contra o enquadramento como crime para uso pessoal. O ministro Cristiano Zanin foi o único integrante da corte a votar a favor da criminalização. E ainda falando de segurança pública, a Polícia Federal prendeu ontem mais um suspeito de ajudar na fuga de dois presos da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esse já é o sexto suspeito detido de ter prestado auxílio aos fugitivos, que são da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo as equipes de inteligência, os criminosos voltaram a serviço por moradores na divisa com o Ceará. Os agentes informaram que têm feito buscas nas proximidades da região e que essa área tem sido monitorada pela polícia 24 horas por dia. Eu fico por aqui. Para ler essas e outras notícias, é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever nos nossos canais do YouTube e do WhatsApp para ficar sempre bem informado. Um bom final de semana e até a próxima.